Olá, eu sou a Patrícia Junqueira e em nome do Instituto de Desenvolvimento Infantil estou aqui para lhes desejar um feliz dia das mães. Para nós no Instituto, as famílias e especialmente você mãe são peças fundamentais para o tratamento das crianças com desafios alimentares. Nós costumamos dizer que nós tratamos primeiro as mães e depois os filhos. Isso porque nós sabemos que existe um vínculo muito grande entre você mãe e seu filho e acreditamos que é por meio desta conexão e deste vínculo que você consegue dar para o seu filho o verdadeiro alimento de que ele precisa, que é o amor. Muitas mães com filhos com desafios alimentares, quando chegam ao Instituto, chegam muito culpadas, tristes, algumas até com depressão. Então, nós precisamos ajudá-las a entender esse processo no qual elas estão passando, que não é fácil, mas principalmente cuidar dessas mães, dar um acolhimento e também estratégias para como ela pode superar e passar por todo esse processo. Essas estratégias passam por deixá-las falar, conversar, temos os grupos de apoio, mas também com estratégias simples para que você mãe possa encontrar pequenos momentos no seu dia a dia para o seu autocuidado. Nós mães, e aqui eu também me incluo, muitas vezes depois que temos os nossos filhos deixamos de fazer aquilo que nós mais gostamos muitas vezes, abrimos mão de muitas coisas. Isso é natural e isso faz parte da a nossa maternidade, mas também não podemos deixar de nos autocuidar, porque quando nós estamos bem, todos estão bem na nossa família. A mulher tem essa capacidade de segurar as pontas, de transmitir segurança e equilíbrio para toda a família. Então, aí é a importância do autocuidado com estratégias simples. Pensando em tudo isso, nós carinhosamente aqui do Instituto, especialmente a Jaqueline Ramos, nossa psicóloga e eu, elaboramos um e-book para o seu autocuidado. Esse e-book possui dicas práticas e estratégias para que você, em vários momentos, possa realizar essas práticas. São práticas meditativas, práticas de exercício de respiração, exercícios muito rápidos, dinâmicos, que vão te trazer um bem-estar e vão te trazer muitas vezes aquela calma, aquele equilíbrio de que tanto nós todas necessitamos. Então, esse é um convite para você poder acessar o e-book que foi, novamente, carinhosamente preparado para presenteá-las no mês das mães. Então, acesse aqui o link da Bill, compartilhe se você conhece alguma mãe que também passa por uma situação de dificuldade, de estresse, que precisa voltar a atenção para ela mesma e para que todas nós possamos aproveitar até esse mês das mães que tanto se fala da valorização da mãe, da importância do papel da mulher, na família, como mãe, para nos cuidarmos também, entendermos a importância do auto-amor, do autocuidado na nossa jornada. Então, lembrando sempre, alimentar é uma jornada de amor e precisamos estar fortes, tranquilas para transbordarmos todo o nosso amor. Então, mais uma vez, muito obrigada, feliz dia das mães e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada!